Exatamente, meu caro amigo. Agora o bicho vai pegar. No penúltimo vídeo, eu havia dito que a DRI 3 estava chegando pra gente, correto? Pois bem, e agora ela chegou de verdade. Estamos diante de um possível divisor de águas nunca visto antes. O que nós veremos agora é um possível novo capítulo para os jogos de Windows aqui no Android. Se você não lembra ou não sabe, a implementação da DRI 3 tornou-se possível graças a duas pessoas. Um cara chamado X-Men e outro chamado T-Wake. Até então, ninguém havia testado em ExaGear, Box64 e etc. A primeira pessoa a fazer essa integração foi o Lia, que inclusive postou ontem um update do Box64 droide, afirmando que o ganho de desempenho seria acima dos 100%. E se você está achando que é um exagero, olha só essa média de framerate que eu consegui no teste de renderização do DirectX. Acima de 2.000 frames. Isso aqui é um absurdo, cara. Para efeito de comparação, antes batia 400, 500, no máximo 800. Esse outro teste aqui da Vulkan também deu um resultado absurdo. De fato, é mais do que o dobro. E assim, ainda é algo experimental, galera. Há um ano atrás já falávamos dela. E realmente, assim como haviam me passado, é impressionante. Mas Kira, eu quero saber os jogos. Me mostra os jogos aí, meu amigo. Então, no momento atual, agora, exatamente agora, o funcionamento dela nos jogos não está adequado. A Wine precisa se adequar a ela, bem como todo o código da Ternip. No meu caso aqui, eu não consegui jogar nada. Pelo menos, não nessa versão do Lia. Ao contrário do Denis, que conseguiu jogar o The King of Fighters. No caso dele, o game rodava antes a 10, 15, 16 frames, mais ou menos. E agora está rodando a quase 30 FPS. Detalhe para o uso da GPU. Se você viu o penúltimo vídeo, olha aí o que eu havia dito. Está acontecendo exatamente aqui. A GPU finalmente está sendo requisitada como deveria. Além do Denis, o próprio Harry, que também conseguiu jogar o Dead Space. Ele pegou o Box for Droid que ele fez. E aplicou um patch que o X-Men fez para todo mundo. Resultado, pela primeira vez, Dead Space rodando a 60 frames na resolução de 1560x720. E olha lá, o uso da GPU batendo os seus 100%. Isso aqui é apenas a ponta do Iceberg. O Alex Vrox, que é o cara dos drivers aqui pra gente, ainda vai fazer uma compilação dedicada. E vai ser nela que a gente vai ver o bicho pegando. Deixa eu me acalmar um pouco agora pra falar sobre outro assunto que entra dentro desse assunto. E é uma notícia tão boa quanto ela. Não é novidade que brasileiros estão engajados, super engajados em projetos de emulação aqui no Android. Estão ajudando passivamente ou ativamente no desenvolvimento. E é ótimo que exista esse incentivo. O último projeto oriundo de um brasileiro que eu noticiei aqui no canal foi o Winlator do Bruno SX. E agora surgiu mais um projeto vindo de brasileiro. E esse com a proposta diferente de tudo que já vimos até hoje. O nome dele é Maisie Wine. E está sendo tocado por um cara chamado Pablo. O objetivo do Misty Wine é fazer uma versão do Box 86 e do Box 64 de forma nativa. Acompanhado de uma Wine também nativa compilada para o Android. Inclusive já está em funcionamento, já está rodando jogos. E ele quer trazer tudo para um app dedicado. Para tirar obviamente a necessidade do Termux. Ele mandou pra mim alguns testes que ele fez e tá legal, tá bacana. E eu, na verdade, nós desejamos muito sucesso para o seu projeto, Pablo. Aliás, eu sempre vejo uns comentários falando assim. Ah, toda hora aparece um projeto novo, blá blá blá. Primeiro que quem comenta isso nem deve jogar no celular. E caso você jogue, você deveria estar agradecendo, na verdade. Por toda essa dimensão que tomou a comunidade da gente. Sabe aquele ditado que quem tem um não tem nada? Pois é, cara. Olha aí o EDS-X2 morto. A comunidade está tentando ressuscitar. Mas sem acesso ao código não dá para fazer nada relevante. Então melhor do que uma opção, são várias. Hoje, em atividade, nós temos seis projetos relacionados ao Windows. Todos em desenvolvimento vigente. Me diga por que isso seria negativo. Não tem como ser negativo. Pelo contrário, é o futuro do Android. E é por isso que tem muita gente disposta a ajudar nessa empreitada. Para mim está sendo muito legal acompanhar cada progresso de perto. É uma construção. Cada detalhe é muito importante. Olha aí a DR3. Eu comentei sobre ela. A humana traz. E ela é só uma das várias e várias coisas que podem melhorar. Ela é uma variável no meio de diversas outras variáveis. É por conta disso que a margem para melhorias é muito ampla. Não dá para fazer uma precificação de até quanto pode melhorar. E só para fechar agora o dia de hoje. Nesse momento do campeonato, vocês já devem ter ciência de que ontem foi o lançamento do Red Dead Redemption. Não teve a versão de Windows, mas teve para Switch. E ela já está rodando no Yuzu e no Skyline. Evidentemente que não ainda de maneira perfeita. Tem vários bugs de renderização. Performance não está legal. Só que o fato de já estar em game já é um bom sinal. Agora é só esperar futuros updates. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.